Cinco estratégias que não funcionam mais no mercado imobiliário. Um, falar muito e escutar pouco. É básico de um atendimento no mercado imobiliário, básico para o marketing, básico para a secretaria de vendas, para todas as pessoas que estão envolvidas na profissão da corretagem no mundo imobiliário, escutar mais e falar menos é essencial. E eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que defender o produto que a gente está vendendo, que a gente não tenha que falar dos benefícios de produto, da localização, do que tem em volta daquele imóvel. Mas o grande recurso hoje no mundo, não só na corretagem, é a escuta. É se pôr em escuta ativa do que o outro está falando. Fazer perguntas com base no que o outro falou. Aí está o grande pulo do gato, o segredo para você se dar melhor no mercado imobiliário no mundo de hoje. Dois, outra estratégia que não funciona mais são as panfletagens tradicionais. O custo alto envolve um ser humano para distribuir para muita gente, para atingir poucas pessoas importantes no seu negócio. Quando a gente tem um mundo totalmente digital que pode ser direcionado à comunicação, usar da panfletagem tradicional é quase um tiro no pé. Não quer dizer que a gente não tenha que ter materiais físicos para experiências. Sim, com certeza isso ainda é válido. Agora, aquela tradicional panfletagem na esquina, no semáforo, na frente do supermercado, essa não tem mais sentido algum nos anos que a gente vive agora. Terceira estratégia que não faz sentido, jornais locais. Para que investir alto custo para um retorno que você não consegue nem medir? Ah, mas eu sei que as pessoas ainda estão lendo o jornal local da minha cidade, minha cidade é muito pequena, lá tem 50 mil habitantes, tem 30 mil. Tudo bem, eu respeito a sua visão. Agora, essas mesmas pessoas estão com esse dispositivo na mão. E lá por esse dispositivo você consegue medir o resultado, acertar melhor o seu público e não gastar um dinheiro desnecessário. Então, ao invés de queimar o dinheiro numa mídia tradicional, separe ele em três digitais e experimente o resultado. Quarto, usar fotos de baixa qualidade. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, meus amigos. Em pleno 2023, com recursos tecnológicos de câmeras, celulares, aparelhos que fazem fotografias de alta qualidade, ainda ter fotos no seu site, nos anúncios de portal, no seu Instagram, com baixa qualidade, com luz escura, não tem mais espaço. É perda de dinheiro, é uma estratégia equivocada. Então, cuide da qualidade das suas fotografias. E a quinta, depender apenas de mídias sociais gratuitas, as famosas orgânicas. A entrega orgânica é importante, sim, mas depender apenas de uma entrega gratuita na sua mídia social não vai garantir nenhum resultado para o que você precisa. Atração de novas pessoas, atendimento para vender imóveis para essas pessoas e fechamento. Então, sim, você vai precisar recursos financeiros para anunciar em mídias sociais. E seja inicialmente de R$100,00 por mês, R$200,00 por mês. Mas depender só do gratuito é um tiro no pé, é uma grande furada em 2023 para 2024. Tá bem? Se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei, marca a gente no seu Instagram, arrobaibrep, e não esqueça de ativar o nosso sino aqui do canal para receber notificações. Toda terça-feira, 20 horas, um novo conteúdo prático, direto, sucinto, na sua tela, do seu celular, do seu computador. Tamo junto! Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho